Vamos brincar de novo, vamos ganhar os sete anos de Boteco do Boi, onde tudo começou. Obrigado, Jardel, obrigado, Manão. Vamos se mover, galera, vamos caprichoso! Sensacional, galera. Que bom a noite a todos, viu? Brincamente, bem-vindos mais essa noite. Vamos se batendo! Vocês vão cantar comigo essa toada maravilhosa? Vamos começar a festa! Brincamente, bem-vindos mais essa noite. Eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu tô com o fim 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 Pra brigar o meu Eu tô preparando o rei E o rei não me derrubou O povo vai se desabar O meu doido Não quer mais Só você, só você, só você, só você Ah, eu tô com o fim Não é o que eu tô pensando Se eu estiver no seu lado Abre o sorriso E abraça Se eu estiver no seu lado E se morar na paltera E se eu estiver na paltera Se eu estiver no seu lado Se eu estiver no seu lado E se eu estiver no seu lado E se eu estiver no seu lado Com o que eu estava me suando E se eu estiver no seu lado 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 Não levá-lo, também não vou correr Sou um pouco e parece que eu só abro-lo Não quer mais parar Vem! Abre seu rio E abraça quem tiver do seu lado Abre seu rio Não é só, mas a balla! Abre seu rio Dogue do seu lado Abre seu forma Tradução Relú estos ح LA Abre seu lugar Um inflation E rey Abre sua Sua Abre sua Abre seu Abre Oh, 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 oh Oh, 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 oh